Muito bem, meus amigos das redes sociais, comentar um pouquinho com vocês sobre marketing digital, né? Hoje eu estive numa palestra de marketing político e o rapaz falou assim, num dado momento, rapaz de uma agência de publicidade, não, porque as pessoas hoje não leem mais textos longos, o texto tem que ser curto. Aí as pessoas ouvem isso, principalmente quando a pessoa tem uma certa fama ou fala em nome de uma empresa, as pessoas tomam isso como uma verdade absoluta e não é bem assim. Hoje em dia as pessoas gostam de determinar o que é o fim disso, é o começo daquilo e cada coisa no seu lugar. Depende do seu objetivo, depende do contexto, depende, sabe, não é assim. Por exemplo, texto curto, é claro, se você vai fazer um texto, um vídeo, aí o conteúdo tá no vídeo e você vai, põe lá no Facebook, você vai fazer uma chamada, a chamada, você não tem que ficar escrevendo lá na chamada tudo que tá no vídeo, você vai escrever uma síntese, na verdade uma frase chamativa e a pessoa vai assistir e o conteúdo vai estar no vídeo, não faz sentido você escrever um texto longo. Claro que textos em parágrafos pequenos, objetivos, que tocam o coração das pessoas, é muito legal também, hoje em dia, tanto pra venda quanto pra política também, se você quer vender um político, por exemplo. Porque a política é, acima de tudo, um debate de valores e princípios. Goste deles ou não, esse pessoal da extrema-direita, o próprio Jair Bolsonaro, eles têm pontos de vista muito claros, né? Eles são muito objetivos quando eles falam do que eles pensam em termos de valores e eles exploram isso de todas as maneiras possíveis, em vídeos longos, curtos, textos, então não tem essa de, ah, hoje tem que ser vídeo curto, vídeo longo, depende do seu objetivo. Então, eu me lembro que na campanha de 2016, eu trabalhei pra um candidato no parlamento e ele fez vários conteúdos durante a campanha, nós fizemos uns quatro textos, né? E eu fazia os textos. E tinha vídeo, tinha imagem, tinha um monte de coisa. E o post mais curtido foi o texto que eu fiz dois dias antes da eleição, que foi um texto muito emocional, falando sobre a história dele, sobre o que ele representa. Aquele texto tinha uns seis, sete parágrafos. Teve muito compartilhamento, assim. Então, depende do seu objetivo. Hoje o marketing balde, por exemplo, que é um dos principais aí, instrumentos de vendas, todos os que trabalham com vendas, em política também se usa muito marketing balde hoje, não tem como você fazer marketing balde, pelo menos até onde eu sei, com um parágrafo só. Você tem que ter textos longos e persuasivos. Usa-se muito o e-mail, né? O e-mail marketing, o marketing balde. Então, depende aonde você quer encaixar um determinado modelo de conteúdo, né? Áudio, por exemplo. Eles dizem que o áudio já era. Daí vai lá Spotify, que é aquele aplicativo de música, né? Se eu não tô enganado. Compre as três maiores empresas de podcast do mundo, porque eles querem ser o Netflix do áudio, entende? Porque, na verdade, hoje o podcast tá na moda, tá muito forte, né? Você tem podcast de análise política, de futebol, feminista, você tem de tudo quanto é tipo. Eu conheço várias pessoas de diferentes locais, de diferentes idades, que acompanham podcast e pagam campanha de financiamento coletivo de podcast, né? Então, e é aquela coisa do conteúdo... Hoje a internet é muito conteúdo sob demanda e segmentado, né? Sob demanda porque é diferente da comunicação broadcast da televisão, que é a comunicação em massa, onde aquele determinado produto chegava a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ainda chega. Então, se você perder aquilo ali, você não conseguiria assistir de novo. Depois o pessoal começou a gravar em videocassete. Hoje não, você assiste tudo na internet. Ou você pode... Tem gente que não assiste as coisas no celular, não vê mais laptop e televisão. Mas você pode assistir no celular, no laptop, você pode assistir na televisão. Então, tá tudo muito mais ampliado e ao mesmo tempo segmentado. E o podcast, ele ocupa muito esse espaço. Me motivou a gravar esse vídeo. Eu vi um serviço chamado... Me desculpe, mas eu não sei pronunciar. É D-A-Z-N. É um serviço de streaming que você paga ali R$37,00 por mês e os caras te oferecem acesso a todos os principais campeonatos de futebol internacional e nacional. Então, quer dizer, essa é a comunicação digital. Chegou pra ficar, né? E o texto longo encaixa em determinados conteúdos objetivos. O vídeo curto encaixa em outros. O vídeo longo encaixa em outros. O vídeo longo você pode fazer em trechos, né? Que até o rapaz da palestra chamou o que eles chamam na agência de nuggets, que são pequenos trechos de coisas. O jornalismo já faz muito isso, né? Eu me lembro que o UOL fazia muito nas entrevistas do Fernando Rodrigues, né? Quando ele fazia entrevista, cortava em pedacinhos e fazia pequenas manchetes. Então, o conteúdo tá aí. Não tem uma verdade absoluta. Ah, o texto longo acabou. Não sei o quê. O vídeo longo não funciona. Aí você vai ver, mesmo aqui no canal do Independente, um dos vídeos mais acessados é a entrevista que o Rafael fez com a filha do Olavo de Carvalho e a entrevista é longa. Então, isso tudo muito depende do conteúdo, do impacto que ele tem, do objetivo, do momento que você postou. Então, é tudo muito relativo, né? O fato é que a comunicação digital tá invadindo todas as áreas, inclusive a política, e sejamos todos bem-vindos a essa nova era. Abraço!